Galera, aqui é o Mauro do canal NoTegGames E manos, vamos fazer aí uma sessão de vídeos do Ronaldinho Gaúcho Isso mesmo, e quem aí não conheceu, não viu o Ronaldinho, né? Tem muita criança que não conheceu o bruxo, o mágico aí do futebol Cara, pra mim ele foi o maior jogador que eu já vi jogar É técnica pra mais de metro, manos E o Ronaldinho, hoje ele é embaixador de uma liga de Pro Evolution Soccer E além de ser embaixador dessa liga, que se chama Enligaçu Onde tem os maiores competidores de PES do mundo, não é só do Brasil, do mundo Além disso, ele agora é embaixador oficial do PES Ou seja, ele vai estar na capa do Pro Evolution Soccer E manos, a Enligaçu, até tá aqui, ó O nome, Enligaçu, temos aqui o banner do torneio da liga, né? Esse torneio, vocês podem ver todos os detalhes que eles patrocinam, que eles fazem Tá tudo aqui na descrição, tem o link do Instagram deles pra vocês não perderem nada E também o link aqui embaixo lá do canal do YouTube dele Onde eles vão sempre estar postando os jogos, campeonatos e etc E o Ronaldinho também aí comenta, aparece nos vídeos e tudo mais Então sigam lá, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada Vai ter aí uma competição muito em breve com o Etorito, com Gui Fera, Felipe Mestre, Henrique Vai ter esses nomes todos aí dos melhores do mundo do Pro Evolution Soccer Que vão estar jogando Então se inscrevam lá pra não perder nada, beleza? E vamos agora ver aí o vídeo do Ronaldinho Gaúcho Um vídeo meio curto aí, mas com os melhores truques, dribles e habilidades demonstradas em campo Que ele já fez e que pode ser que muita gente ainda não tenha visto Então, bora pro vídeo! Era muita habilidade Olha isso, cara Ele brincava de jogar bola, né, velho? Brincava Que isso, velho? Levou três ali e ainda fez o gol Sambou pra um lado, pro outro E um tapinha lá no canto Olha isso, cara Passou por cinco? Que isso? Meia lua A bola nos pés dele parecia que era... Olha isso, velho Nossa Ele parecia que ele colocava a bola onde ele queria, tá ligado? Parecia não Ele fazia isso, realmente É coisa que hoje em dia a gente não vê no futebol isso acontecendo, cara A gente não vê um jogador com a qualidade que tem o Ronaldinho Gaúcho Olha isso Esse gol foi clássico, né? Cara, ele matou no peito Se virou todo e... Meteu a bike e fez o gol Que isso, cara? Que coisa absurda Um tapinha Um tapinha no ângulo Tipo assim, ali ele já tava até meio que final de carreira, entendeu? Tava... Ah, vou jogar aqui de boas Olha isso Não tinha bola ruim Não tinha bola perdida Mas toma Meu Deus Ele é elástico Meu Deus, cara Elástico Caneta Chapéu Cara, era um monstro Era não, ele é ainda, né? Porque ele ainda faz dessas, cara Ele ainda não parou de fazer isso aí Até nos jogos amistosos que ele faz E não podia deixar de saber bater a bola também, né, velho? Cobra uma falta que... Poucos, poucos batem hoje em dia Olha isso Cara, é inacreditável Ele não precisa às vezes nem de força Ele sabe só com tapa Tipo... Ah, não precisa de força aqui Vou dar um tapinha que vai entrar Peraí, faz Elástico Cruzamento de letra Cara, que coisa absurda aquilo ali Cara, ele pegou de letra a bola Meu Deus Não, é absurdo Se vocês conhecem um outro jogador Que hoje em dia faz O que o Ronaldinho fez Cara, só nesse vídeo que vocês estão vendo aqui Um vídeo meio curto Vocês já viram um jogador que fez Igual ou mais que isso Que vocês estão vendo aqui Me mandem aí nos comentários Eu quero muito Que o jogador que joga hoje em dia Tá? Cara Eu... Eu... Eu desconheço Real, eu desconheço Olha isso, cara Ah, esse aí Quando ele estava no Grêmio, né, velho? Driblou o Dunga ali Nossa Meu Deus E vá caneta E vá tapa sem olhar E vá elástico E mais caneta Meu Deus, cara Cobrando de falta rasteira Sem força, cara Ele não precisa de força, entendeu? Ele colocava onde ele queria Com qualidade Qualidade É, galera Ronaldinho Gaúcho Esse é o cara Velho Se vocês querem mais vídeos De lances De jogadores Vai ter mais o Ronaldinho aqui Tá? Eu vou fazer mais Mostrar mais coisas Do Ronaldinho aí Porque tem muita gente Que não sabe Não conheceu o Ronaldinho Não sabe quem ele é Não sabe Não conheceu Não conseguiu ver Porque tem muita criança aí Que nasceu alguns anos atrás E não pegou a face do Ronaldinho Então A gente vai trazer aí Muita coisa Sobre o Ronaldinho também Beleza? Galera Eu quero muito que vocês deixem O like nesse vídeo Que é muito importante Pra saber que vocês estão gostando Eu vou trazer mais vídeos Como eu falei do Ronaldinho Mas também vou trazer vídeos De outros jogadores Vocês também podem pedir Aqui nos comentários Beleza? Mas galera Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Não se esqueçam de passar Lá no EligaSul O link tá aqui na descrição O link do Instagram E também do YouTube Beleza? Então vai lá Segue eles E se inscreve no canal deles Pra vocês não perderem nada Ronaldinho tá licenciando Essa liga De Pro Evolution Soccer Onde vão ter torneios E vocês também Vão poder participar Em breve né cara Que vai estar Abrindo para Os jogadores amadores Que estão iniciando E tudo mais E Cara Só tem a crescer No PES 2020 agora O Ronaldinho vai ser embaixador aí Já tá aparecendo no trailer Apareceu Vai estar na capa Então Cara Só tem a crescer aí O Pro Evolution Soccer Com o Ronaldinho aí Como embaixador Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo galera Forte abraço Falou Fui 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 Tchau.